Atenção! Sem cadência, marcha! Eu não temo nada, vou cumprir minha missão! Eu não temo nada, vou cumprir minha missão! Iá, ha, ha, eu não tô nem aí! Iá, ha, ha, eu não tô nem aí! Esse foi o curso prático, né? Os brigadistas que a partir de amanhã começam a trabalhar com o Corpo de Bombeiros aqui em Juara. Teremos aí seis brigadistas que estarão compondo a equipe juntamente com o Corpo de Bombeiros pra estar atendendo toda a comunidade juarense aqui no tocante aos incêndios florestais. Hoje finalizamos de manhã com a parte teórica e agora à tarde finalizamos com a parte prática. Instrução de queima, né? Queima real com o uso do fogo e o combate com os equipamentos que estarão à disposição dos mesmos. E como que foi feita aí a escolha dessa localidade, né? Um local ermo, longe de muitas residências. Como que vocês escolheram? Bom, nós fizemos um monitoramento, escolhemos várias áreas e essa aqui, no nosso ponto de vista, foi a melhor devido a ela estar com poucas residências e está circundada de aceiros, o que não oferece risco pra população e nem de alastramento desse fogo se alastrar. Então, e o mato estava seco e uma altura muito boa pra fazer esse trabalho. E aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e ao se depararem com algum foco de incêndio, qual o procedimento que ela deve fazer? Bom, o primeiro passo é estar acionando a brigada. Existe esse número aí sendo divulgado através da imprensa local. É só acionar a brigada de incêndio do município de Juara, juntamente com o corpo de bombeiros, que eles vão deslocar para o local, tanto incêndio em vegetação nas proximidades dos terrenos urbanos, quanto nas áreas rurais. Em relação aos prejuízos que o incêndio causa, além do próprio fogo em si, tem fumaças, os principais prejuízos causados para a população como um todo. Bom, o incêndio florestal ou em vegetação, ele causa prejuízo à fauna e à flora, e principalmente quando é no perímetro urbano, às crianças e aos idosos. Devido à fumaça, isso aí ocasiona um alto índice de problemas respiratórios.